A Secretaria de Saúde do DF confirmou que dois viajantes vindos da África do Sul foram infectados com a Ômicron, nova variante do coronavírus. Confirmado então a presença da variante Ômicron. No momento eles estão bem, um está com leves sintomas, o outro assintomático, estão naturalmente isolados. O processo de identificação desta cepa no DF contou com a colaboração do Ministério da Saúde e da Anvisa. O primeiro viajante, ele realizou a coleta no dia 29 e testou positivo. O segundo caso, o segundo viajante, ele também realizou o teste, né, seguindo o protocolo e apresentou um teste negativo. Os dois estavam assintomáticos. Segundo, né, a nossa orientação, a gente realizou uma nova coleta depois. Nessa segunda coleta, os dois novamente testaram, o primeiro que já havia positivado, né, manteve o teste positivo e o segundo, que estava negativo, passou então a ser positivo. O secretário adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Moreira, apontou que o nível de transmissão do coronavírus no DF está baixo. Mas que o GDF segue com o enfrentamento à pandemia. Mantemos a mesma estrutura do nosso plano de contingência, seguimos as nossas diretrizes, no sentido de que estamos hoje com um nível de transmissibilidade, um RT de transmissibilidade menor do que um. Nós estamos com uma quantidade de testes RTs, PCRs coletados positivos em decréscimo ainda. Apesar disso, há cerca de 200 mil pessoas acima de 12 anos que já podem receber a segunda dose, mas ainda não procuraram os postos de atendimento. Para corrigir esses números, será implantado um posto de vacinação na rodoviária do plano piloto. A secretaria também pretende instalar um ponto de testagem no aeroporto. Estamos aí criando um posto fixo de vacinação na nossa rodoviária do plano piloto, onde estivemos no aeroporto, conversando com a administração da Infoamérica sobre a criação de um posto para testagem, enfim. Tudo isso fazendo parte dessa preocupação, e não só preocupação, agindo para que tenhamos condições de enfrentar, caso a gente receba aí uma outra situação mais difícil do coronavírus.